O SEG premiado é um seguro que parcela, que a loja faz, que garante aí uma tranquilidade maior para o nosso cliente que compra no carnê Benoide. É um seguro de vida e é um seguro premiado, como é o caso do seu Volney, que hoje foi o grande felizardo aí, que foi sorteado em 12 mil reais. Durante todo o tempo que ele estiver pagando o carnê Benoide, ele está assegurado para qualquer eventualidade que possa acontecer. O SEG premiado é uma proteção tanto para o cliente quanto para a loja. Fiquei naquela de, meu Deus do céu, mas o que que eu vou pagar? Um certo valor que eu não, né? Não vou usar o que? Vou fazer o que com esse valor, né? Daí a Daniela me explicou bem certinho como funciona e coisa, né? Acabei aceitando e hoje estamos aqui para receber o prêmio, né? Ah, muito feliz, né? Muito, muito, tá árvore a idade. Coisa que a gente não esperava e um dinheiro que veio numa hora bem, bem boa, bem necessária mesmo. Lojas Benoide, faz sua vida bem melhor.